Rico diz estar com ranço de Sté e promete quebrar tudo. Me aguarde. E ainda pode ser que o Rico seja hoje a indicação da Stéfani no programa Logo Mais. Então, vamos ver o que ele vai falar no programa ao vivo, né? Tem tudo pra pegar fogo hoje, né? Rico Melquides ficou irado ao lembrar de Bill Araújo durante a dinâmica patrocinada que terminou em caos em A Fazenda 13 e disse que está com ranço de Stéfani Matos. Ele prometeu descer a lenha no programa ao vivo e quebrar tudo. Enquanto o Rico, Aline, Solange, Thiago, Valentina, Dayane, Erasmo e Solange estavam na sala depois da dinâmica, Rico soltou. Eu tô com raiva da sombra, que é a Stéfani, né? Ela agora tá mostrando as asinhas, essa sombra, cheirando o rabo do Bill e do Dinho. Quer falar de falta de respeito? Que moral ela tem pra falar de falta de respeito? A Aline aconselhou o amigo a pensar na comida que seria servida em seguida pelo patrocinador. Tiago e alguns outros peões começaram a falar sobre churrasco e tentaram mudar de assunto. Alguns minutos depois, porém, Dayane retomou. Mas pra mim, o mais competitivo é o Bill. Ele é terrível. Rico voltou a se exaltar. Ele é terrível, ele perde, ele fica se morrendo, mas ele fica... Ai, agora não sei o quê. Ai, que ódio. Eu só não bato numa pessoa aqui porque eu tô me controlando. Se eu perder o meu controle, você vai ver eu fazer o pior aqui. Não vai ser café, não. Vai ser comida agora. Quer dizer, comida não pode porque é proibido. Se eu não quebrar tudo aqui, eu mudo meu nome. Tu vai ver se o povo ficar tirando com a minha cara, continuou o peão. Eu tô me segurando essa semana todinha para não falar um monte de coisa na cara desse povo, dessa sombra. Quer falar de falta de respeito? Ela é desrespeitosa. Vai ver hoje no Ao Vivo. Vou botar pra ferrar. Você vai ver o bagulho ficar louco. Ele, Bill, é o pior mesmo. Perde e fica com ódio por dentro, mas fica na provocação, provocação, disse o Rico. Por isso que eu comemorei de uma forma agressiva no final da dinâmica, disse o Erasmo. Erasmo também não curte muito o Bill, né? Rico voltou a dizer que irá descer a lenha no Ao Vivo e a Aline pediu para ele que não xingasse. Eu não falo palavrão não, amiga. O povo que manda eu tomar naquele lugar. Mas eu que sou desrespeitoso nessa casa. Eu, nessa casa aqui, todo mundo tirando o Tiago já bateu boca com o outro. Nessa casa, todo mundo tirando o Tiago já bateu boca com o outro. Mas só eu sou desrespeitoso. Mas só que hoje me aguarde. Olha, gente. Vamos falar uma coisa aqui. Rico. Beleza, tudo mais. Se posiciona, tá? Stephanie, sim. É sombra do Bill. Bill também tem os problemas dele. Agora, você falar que todo mundo é desrespeitoso, menos você, entendeu? Só porque, às vezes, você não xinga, também não faz sentido, né, gente? Porque o Rico provoca, o Rico instiga. Ele já falou isso, tá? Ele instiga, ele provoca, ele fica cutucando. Ele falou que, às vezes, ele acorda irritado e ele vai provocar as pessoas. Ele falou isso no Faro. Então, assim, o Rico chegar e falar que, como assim, só... Ai, todo mundo faz as coisas e eu só me defendo, também não. Às vezes, o Rico provoca. Entende? Talvez ele não xinga, igual as pessoas xingam ele. Mas falar que ele só é provocado, as pessoas provocam e ele só reage às provocações, isso também não é verdade, né, gente? Pelo amor de Deus, tá? Mesmo a galera que torce pro Rico, que gosta do Rico, acho que consegue entender que, nisso, ele não tá certo em falar, tipo, ai, meu Deus, eu só reage às provocações. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma